Laura Keller, do reality show Ilha Record, ironizou Virginia Fonseca depois que descobriu que ela gastou mais de 500 reais em um par de meias para a filha Maria Alice de apenas 3 meses. Foi a própria influenciadora quem revelou os valores do acessório de grife ao postar um vídeo no YouTube. Nas imagens, inclusive, Virginia disse que as meias eram o item mais barato da loja de luxo. Nos comentários da publicação, Laura opinou sobre o valor do produto. Cada um com sua realidade, mas as meias de 1,99 vão aquecer o pé igual, escreveu, seguido de emojis de risada. É o pezinho que é maior. E essa aqui tá quanto, moça? Ai, gente, mas essa blusinha aqui também tá a coisa mais linda do mundo. 515. Ah, encontrou! O comentário da modelo repercutiu e dividiu opiniões nas redes sociais. Abre aspas, criticou o não amor, falou a verdade, fecha aspas, postou uma internauta. Abre aspas, criatura sem noção e ainda tem gente com coragem para defender. Em plena pandemia, pessoas passando fome, 15 milhões desempregados, fecha aspas, opinou mais uma. O povo dá palpite agora até com que os outros gastam dinheiro. Dinheiro é dela, a vida é dela, defendeu outra. Para quem critica, deve ser porque não tem a mesma condição. Até onde eu saiba, ela comprou com o dinheiro dela para a filha dela. Escreveu mais uma. Então é isso, vocês concordam com esses comentários negativos que Virginia recebeu após comprar uma meia tão cara para sua filha? Me diz aí embaixo nos comentários. Me diz aí embaixo também qual foi o presente mais caro que você já recebeu e também qual foi o que você já deu para alguém. Me diz aí embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e avaliar o vídeo.